Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do Colégio Naval de 2019. Eu vou fazer agora a questão 40 da prova de Fisicá. A questão 40, ela foi uma questão anulada, porque ela não tinha a alternativa correta. Todas as alternativas estão erradas. Então, a questão fala assim, em relação a alguns conceitos fundamentais em Física, assinale a opção correta. A letra A, ela fala assim, é possível somar vetorialmente velocidade e aceleração? Não. Por quê? Porque a velocidade e a aceleração são grandezas diferentes. Então, é esse cara aqui é falso. A letra B fala, as grandezas físicas, intensidade de corrente elétrica e pressão são vetoriais? Não, é falso. Por quê? Porque pressão é grandeza escalar e corrente elétrica também é grandeza escalar. A C fala assim, os satélites se mantêm em órbita em torno da Terra, porque se encontram além do campo gravitacional da Terra. E isso também é falso. Por que é falso? Qualquer objeto que gire em torno de um planeta em órbita circular ou elíptica tem que estar dentro do campo magnético desse planeta. Senão, ele não vai ficar em órbita. Por isso que essa aqui está falsa. A letra D fala assim, inércia é a força que mantém os corpos em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. É falso. Por que é falso? Porque inércia não é força. Inércia é um estado do corpo. E a letra A fala, a força de atrito que age em um corpo não apresenta sentido contrário ao do movimento. É falso. Por quê? Porque a força de atrito é sempre contrária ao movimento do corpo ou à tendência de movimento do corpo. Então, é por isso que essa questão foi anulada. Beleza? Tinha alternativa. Show de bola? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.